A Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o IFPR, está ofertando vagas para o curso de auxiliar de conservação de acervos. Aqui ao meu lado está a diretora de ação cultural da FUNCUL, Beni Moura, que vai nos passar mais informações. Poderia falar sobre este curso? Este curso é voltado para as pessoas que têm interesse em aprender técnicas de conservação, de preservação, de livros, documentos e fotografias. Quantas vagas estão disponíveis? 30 vagas. O Pronatec também está participando dessa parceria? Sim, é uma parceria entre o Pronatec, o Instituto Federal e a Fundação Municipal de Cultura. O que é necessário para participar do curso? Ter o ensino fundamental 2 em completo, trazer o histórico escolar ou comprovante de matrícula, RG, CPF e comprovante de residência. Até quando vão as inscrições? Até dia 15 de abril. Para quem quiser mais informações, como pode fazer, Beni? Pode ser através do telefone 3420 2933 ou 2936 ou diretamente aqui na Casa Ceci, na rua 15 de novembro, número 499, no Centro Histórico. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu acabei de falar com a diretora de ação cultural da FUNC, Bendi Moura, sobre o curso de auxiliar de conservação de acervos que está sendo ofertado, numa parceria entre a Fundação Municipal de Cultura com o IFPR. Patrícia Vidal, para a TV Eleitoral Paraná. Patrícia Vidal, para a TV Eleitoral Paraná. Patrícia Vidal, para a TV Eleitoral Paraná.